Fala aí galera, mais um vídeo aqui pro canal Juan falando e bom galera, estamos aqui no canal com o primeiro vídeo de Minecraft Que não teve o primeiro vídeo nesse canal Então eu tô no celular da minha mãe, da minha mãe pelo az E a gente tá hoje aqui no PVP, se pegar né Ó, pegou, gente hoje vai ser um PVP troll Que eu, 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 eu Gente, eu vou tá botando no criativo Eu vou tá botando no criativo e eu vou ficando criativo né Então, olha, esse Gustavo aqui é meio feio Bota esse cara Ah, eu me esqueci gente Eu tô, se é o modo, o modo de pedir lutas, olha Tá, agora ligado E eu posso tá batendo Gente, como vai ser esse então? Eu vou chegar aqui Já fiz E da barra Game mod Ser Pronto, já tomando criativo gente Agora, ninguém me mata Mas Acabei de matar o cara Um entrou e não viu Gente, eu espero que esse cara não tenha que se camuflar Mas acho que ele não vai conseguir não se camuflar não, gente Gente, tô pegando minhas espadas Caraca Que PVP troll E gente Onde que vai funcionar nesse PVP troll? Eu vou tá voando E os caras, eu sei que vai acontecer uma merda Que os caras aí vão começar a reclamar Ou tá aqui no chat Haha Então, ele, eu sei Que vai na merda Eles vão reclamar só de mim Porque eu tô no criativo Que eles não conseguem me pegar nem a pau Olha, Gustavo Gamer aqui, ó Adeus E gente, pra quem viu aqui no canal Super Enderman Que era meu primeiro canal, né? Que é meu primeiro Que eu disse que o canal ruim Rosângela Era o primeiro Era o segundo canal Gente, não é Eu acabei de pensar muito bem como é que é E esse não é o primeiro canal Que ele não é o segundo canal É, eu tô percebendo que esse cara tá bugado ali na terra E toma essa aí, ó Lore, tá aqui Gente, eu vou conferir aqui Ó, olha Conferir e o negócio ele tá pegando de boas Isso que é a vantagem de você Usar o AZ Olha o cara correndo de tal, gente Olha que massa Os caras apanham de mim Ó, o cara vai lutar contra mim, olha Olha, eu vou fazer uma escadinha pra cá CRCRAFT 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 Não Você não vai O CRCRAFT É a única pessoa que vê com a skin diferente aqui, né? Porque eles só tão com a skin de jogo Do jogo Um pai Vai um pai Não cai nada Caramba, gente Vai ter todo mundo aqui em um minuto E o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma entrada Para eles Fazerem isso aqui Assim, ó Eu sempre sei seguro Olha Eu dei um empuxo Toma essa As paçoca Olha as paçoca, gente Gente, como é massa fazer isso E Gente, é muito legal você gravar com a mão Aqui no O cara caiu de primeira E Tá saindo muito bem Deixa eu ver aqui se tá gravando Tá gravando E Gente Eu não tô sabendo Eu baixei Toma E Gente Eu não sei Para Por favor Tá bom Vou parar Mas agora bate nisso Ou matei Comecei de outro Toma E entre os dois otários morreram em dois minutos Toma essa Vai morrer na uma flechada Morreu Ainda que morreu, gente E é Perdeu a espada dele Esse aqui é o primeiro vídeo do canal No Minecraft Né Era pra estar fazendo aqui Um Videógrafo Estava Game Saiu Juan Vamos ser amigos Eu vou botar aqui no chat Tá Ó o Goku Super Saiyajin Desculpa aí Posso também Pronto Gente A gente tem três amigos aqui E eu vou dizer para eles se inscreverem no canal Se Ó eu vou dizer aqui Dá Oi Pro Pro Vídeo Olha Que ninguém quer dar oi não Dá Oi Para o Vídeo Olha Ainda Te dou essa espada de Dima Obrigado Obrigado Ó gente Eles não deram aí não Mas Desculpa aí Desculpa aí Eu me esqueci Que ele era Meu amigo Super igual Que o Saiyajin Foi morto Por 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 Gente Vamos botar Esse Senhor Craft Aqui Na Minha Aba De Amigos Isso é Porque No Marcos Os dois Vem para Minha Aba De Amigos Gente Eu vou Dar Minha Madre De Fer Falando Sério Eu sei que pode ser Mancada Mas Hello Eita Meu filho Eita Esse cara Que deu Mostra Eu acho Que ele Deu O 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 Eu Caí Toma Essa Ela Está Aqui No Chat Desculpa Ali Tem 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 Ô caramba, não, não pude, não pude, não pude Isso aí já é sacanagem Meu, isso é sacanagem Isso é sacanagem Pedro DR, gente Banido do servidor E nunca mais entra, seu maldito Eita, tem coisa aqui Proibir Quem é que tá batendo com o nome desse cara aqui? Barrabã Gente, eu vou daqui a pouco sair dando barrabã pra todo mundo aqui Você é pequeno, Diogo Adeus, você é pequeno, Diogo Gente, eu vou botar aqui no chat Então acho que o PVP não vai ser não Eu acho que vai ser trolando o peso e eu vou tá banindo com o cara Eu vou botar aqui Vou Banir Diogo Esse Gente, o cara não quer ser banido, olha Mas esse cara tá fazendo muita coisa chata Olha o cara despaulando Adeus É ban Gente, eu vou ter que dar ban nesse cara, velho Esse cara aí fala muito pornografia, gente É muito chato Você é pequeno, Diego Expulso do servidor Gente, até o nome dele Nossa, eu não vou dizer a palavra Porque eu posso Ó, matei o caralho Acho que ele gosta de ser banido Ai, como é massa Banir cara, gente É muito legal banir a pessoa Tem uma parte que é muito divertido Como é que... Ó, caramba Olha, eu tô brincando Gente, eu vou dar uma machadinha pra esse cara aqui Porque ele tá merecendo, né, gente E... Acho que o vídeo já tá ficando um pouco grande Eu nem sei quanto é que tá o vídeo Então, eu vou já tá acabando o vídeo, gente Que... Tá muito... Eu sei o que vocês querem Se vocês querem a parte 2 do vídeo Deixe seu like E já se inscreve no canal Se você gostou, deixe seu like Se inscreve-se no canal E fui! E aí E aí E aí